Já é primavera Já é nova era Deixa florescer Pétala por pétala Motos em você Vim cantar agora Celebrando a aurora Deste novo tempo que chegou Traz nas asas do beija, flor, amor Dos céus, o azul de sangue Vim cantar as glórias De Nossa Senhora Que concedeu ao mundo santo Que nos guia aqui Já é primavera Já é nova era Deixa florescer Pétala por pétala Lótus em você Lótus em você Que nos guia Vim cantar as glórias Vim cantar as glórias De Nossa Senhora Que concedeu ao mundo santo Que nos guia aqui Vim cantar as glórias